Venham comigo aos estúdios da Plural! E como é que eu vi lá para lá? Perguntam vocês. Eu participei no anúncio Asas de Fado elaborado do concurso AGE às Seguros e, portanto, já podem ver no CNN e também no YouTube. Passando à parte importante, lá fomos de transportes públicos, convóios e de autocarro. Aqui somos nós de Uber para o meio do nada, que são os estúdios da Plural. Aqui são lá na entrada e aproveitei, claro, cada site para tirar fotos. Aqui já são os estúdios. E, para quem não sabe, os estúdios da Infamilia 2 às 10 e do Gosha estão todos juntos no mesmo sítio. Aqui é toda uma vista panorâmica de toda a sua situação. Aqui foi o grupo a ser entrevistado. Camarões de apresentadores. Nós com as selfies. Depois fomos comentar Bubble Tea pelo outro dinheiro de Deus. E quem encontramos? Zé Lopes!